A gente fala agora a respeito do endividamento, gente, porque o percentual de famílias endividadas no Brasil é alto. Cerca de 78,9% dessas famílias estão endividadas. Dívidas contraídas pelo cheque especial, empréstimo consignado e o famoso cartão de crédito. Visando recuperar esse crédito e aquecer a economia, que os bancos, gente, realizam um mutirão de negociação. A reportagem é do Israel Espíndola. A Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, CNC, divulgou em março o percentual das famílias endividadas em 2024. 78,9% das famílias têm alguma dívida com os bancos. Os dados divulgados pela CNC mostram que a principal modalidade de dívida das famílias é o cartão de crédito, 86,9%. Seguidas por carnês, 15,8%, crédito pessoal, 9,9% e o financiamento da casa, com 8,7%. Do carro, 8,6% e o crédito consignado, 6%. Nas ruas de Três Lagoas, não é tão difícil de achar algum consumidor que já teve problemas com o cartão de crédito. A Maria Mendes é uma delas. Depende, né? Saber usar. Se não souber, ela é o vilãozinho, né? Ainda estou tentando sair, moço. Ainda estou tentando sair. Muito alto? Muito alto. Me enrolei todinha, fiquei doente, tive muitos problemas e aí... Então ela é o vilão, depende, tem que saber usar. Ainda de acordo com os dados divulgados pela Confederação, apesar de sempre haver preocupação com o alto nível do endividamento das famílias, a CNC destaca que o crédito funciona como um incentivador do consumo, como é o caso da dona de casa, Inês. Ela nos explica que dá preferência na hora de comprar com o cartão, mas tem o cuidado de pagar em dia a fatura. Eu falo uma coisa, eu possuí as coisas hoje por causa do cartão, né? A vida da gente fica mais facilitada, porque se você for fazer as coisas hoje tudo na vista, né? É meio complicado. A dica é pagar certinho, não deixar remontoar, entendeu? Por causa do juro, porque aí você vai, né? E fica ruim para você continuar usando. E para aquecer a economia e recuperar o crédito dos consumidores, que o Mutirão Nacional de Renegociação e Orientação Financeira foi lançado. É promovido pela Federação Nacional dos Bancos em parceria com o Banco Central do Brasil. A negociação poderá ser feita diretamente com a instituição financeira credora em seus canais oficiais, como explica o gerente bancário, Fábio Apolinário. E esse Mutirão é um trabalho que o Banco Central, juntamente com a FEBRABAN e a SENACOM, né? Que trabalha com os PROCONs e com o consumidor, né? Vem trazer a oportunidade de diminuir aí o endividamento do brasileiro. Então é dar condições, prazo, taxa, para que o brasileiro venha a trabalhar de uma forma mais folgada aí na saúde financeira dele. A negociação pode ser feita também pelo portal consumidor.gov.br. Durante o Mutirão, que vai até o dia 15 de abril, somente nesta agência bancária que fica aqui no centro de Três Lagoas, espera recuperar um crédito no valor de 5 milhões de reais. Hoje, todas as instituições que são credenciadas ao Banco Central estão habilitadas a participar aí do Mutirão, né? É esse Mutirão aí que dá essa condição de prazo e de preço pro cliente diminuir aí o endividamento. E aqui na nossa agência, né? A ideia é a gente trabalhar aí com mais de 25 mil pessoas, né? Que tem operações conosco pra poder diminuir isso daí e diminuir na ordem aí de 5 milhões de endividamento. Essa é a ideia, né? E estamos propondo que você venha fazer esse contato aqui conosco na agência do centro, né? E também envia os aplicativos. O Mutirão Nacional é uma iniciativa dos bancos para reduzir o endividamento e trazer o alívio financeiro às famílias endividadas. E vai até o dia 15 de abril.